Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu aqui novamente no canal Maiera Pony G4, dia 5 português, como vocês perceberam, novamente eu fiquei um pouco tempo sem postar vídeos aqui no canal, e mais uma vez sim, pelo mesmo motivo, por questão de que eu fui focar mais no canal principal. Mas no caso pessoal, como vocês sabem, hoje no caso é o último dia do ano de 2023, hoje é o dia 31 de dezembro, e bom, no caso eu vim aqui para adivinhar para todos vocês um ótimo 2024, um feliz ano novo, embora que no caso nós vamos entrar no ano novo só amanhã, mas já deixando para vocês um feliz ano novo adiantado. E bom pessoal, para o ano que vem nesse canal, eu planejo continuar aquela série de vídeos que eu estou fazendo, sério, eu ainda estou fazendo, no caso de todas as músicas de cada temporada de Maiera Pony, e vocês também perceberam que eu até parei um pouco de postar as versões legendadas, e sim, ainda pelo mesmo motivo, por questão de que eu fui focar mais no canal principal, aí meio que de vez em quando eu postava aqui alguns vídeos legendados, né, lá dos episódios de Maiera Pony, que ainda está na primeira temporada. Mas caso vocês ainda queiram, pessoal, eu posso continuar postando, tá? É por causa que eu também percebi que acho que nem tantas pessoas vêm, aí tipo, às vezes eu até fico, será que eu continuo postando? Mas eu sei que tem pessoas que gostam também da pessoa legendada, e eu acho que eu vou continuar postando, né, mas eu só tenho que pelo menos tirar um tempo para isso, né, mas desculpe mesmo por isso, pessoal. Então no caso, pelo menos, o que eu estou querendo prometer mesmo, para o ano que vem nesse canal aqui, no mínimo, é tipo, eu postar aquela série, né, continuar postando aquela série, e fazer as músicas de cada uma das temporadas. Agora já algumas outras coisas, eu não sei se eu conseguirei fazer. Mas caso tenha alguma coisa, pessoal, que, tipo, seria legal que eu postasse aqui no canal de episódios de Maiera Pony, essas coisas, digo aí o que vocês acham, né, e algumas sugestões seriam sérias, tudo bem? Mas no caso, basicamente, é só esse vídeo curto, pessoal, realmente, e eu agradeço, inclusive, a todos que acompanham aqui o canal, que como eu já falei um pouco antes também, né, um tempinho antes, o meu foco desse canal secundário aqui, no caso, é basicamente eu postar todos os episódios de Maiera Pony, a Amizade Mágica, ou até alguns episódios que talvez não foram ao ar no Brasil, ou que não tiveram tanto conhecimento assim. Basicamente, é aqui para que todos possam assistir. É basicamente o meu único objetivo nesse canal. Mas depois eu resolvi fazer algumas coisas a mais, e eu realmente também estou gostando bastante. Eu agradeço a todos mesmo, de verdade, por acompanharem aqui no canal. E se eu, no caso, também ajudei as pessoas, tipo, conseguiram se chamar a Iropana Compartilha no YouTube, eu realmente fico feliz, só de vocês também ficarem felizes, pessoal. Beleza? Então, é isso. Basicamente, um feliz ano novo para vocês. Então, até ano que vem. Tchau, pessoal!